Salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá falando aqui é o Carlinhos do Abordo 147, você que não é inscrito dos nossos canais, das nossas mídias, já vai lá, curte, compartilha, não deixe de comentar e se inscrever, né? Aqui no YouTube e outras mídias, né? Gente, vamos mostrar um fietinho hoje, aqui de São Paulo, que apareceu na internet do nada, geral comentou como, olha que isso, e eu já chamei o dono, acabei conversando bastante com o proprietário, com o Fabinho e chegou a hora de registrar esse carro, mas esse vídeo de hoje, todos são especiais, mas o de hoje é especial para ficar registrado uma história bonita, de paixão pelo carro, porém, vocês vão entendendo no decorrer do vídeo, então acompanha o vídeo aí para vocês entenderem, esse carro aqui é do Fabinho, já vou mostrar para vocês, sem delongas, o espazio galera, creio que vocês devem ter visto na internet, quem não viu, entra nesse Instagram aqui do Fabinho, para vocês verem esse carro, meu, coisa mais linda, um setup bem montado, bem, Fabinho, beleza? De boa, velho? De boa. É assim, gente, eu convido vários amigos para gravar os carros, só que São Paulo não é pequenininho, não é cidadezinha do interior, é muito grande, e eu não moro, eu me escondo, e os caras também se escondem do outro lado, e aí às vezes as agendas, e a distância não dá muito certo, mas chegou a hora, Fabinho, ó, e tá, hein? Legal, né? E aí? Pena, pena que já tá indo embora. Então, a ideia do vídeo é justamente essa, galera, o carrinho tá indo embora, tá indo para Salvador, e eu falei, Fabinho, ó, vamos gravar, vamos registrar esse carro, porque, para ficar como memória para você, para os seus filhos, enfim, porque foi seu, né, vai fazer outra pessoa feliz, mas a gente precisa registrar. Fabinho, deixa eu fazer uma pergunta, quando você soltou na internet, como que foi repercussão? Eu juro por Deus, foi mais de 150 chamadas, foi muita gente me chamando, e aí teve uma hora que eu falei, não vou vender mais, desistir, vai ficar comigo. Aí me chama o cara de Salvador, querendo carro, aí eu falei, pô, aí conversei com ele, o cara falou, meu, é meu sonho, eu quero ficar com o carro, o carro foi embora para Salvador, velho. Galera, mais um projeto indo para Salvador, porque não é o primeiro, não, eu já sei de outros Fiat 147 que foi para Salvador, a galera lá da Bahia e Salvador tá representando nos Fiatinhos, hein, mas me tira uma dúvida. Estou perguntando por quê, você soltou na internet, do nada apareceu o seu carro. Apareceu. Não, foi assim, galera, a gente tem Fiat, mas do nada aparecem alguns projetos, a gente não consegue saber de todos os projetos, e tem gente que às vezes não tem tanta questão da internet, acaba soltando um vídeo, uma foto e dum, dá uma estourada. E o seu carro deu esse boom. Foi, era de um amigo meu esse carro, ele pegou pronto já. E eu sempre falei para ele, meu, me vende, me vende, eu quero o carro, e ele não vendia. Aí um dia ele me ligou e falou, meu, estou trabalhando com produção de audiovisual e preciso comprar uma câmera. Levo o carro, mas promete para mim que você não vai vender. Eu comprei, fiquei com o carro um tempo e agora estou vendendo. Criança pequena, filho, todas essas coisas, e aí eu tenho que... Mas explica para a galera, justamente isso, galera, ele está vendendo, porque é um dos grandes motivos que eu acho que mexe com qualquer pai de família. Filho. Família, filho. Se não tem jeito, eu falo que não vendo Hot Wheels, mas Deus não queira que aconteça isso. Se vai acontecer alguma coisa, que eu preciso vender Hot Wheels, decorrente da minha família, pode ter certeza que eu vou vender. Não, vai, vai. Eu falo para o pessoal, eu não tenho apego com o carro. Eu gosto muito de carro antigo, eu sou fusqueiro, na verdade. E aí, não sei por que caga-zaga, eu já tive um porquinho, 7, 8, se eu não me engano, e que acabei vendendo. E sempre fusca, fusca, fusca. E aí surgiu esse, falei, meu carro é muito bonitinho, velho. Puta, que carro legal. Eu falo para todo mundo que o Fiat é muito mais espaçoso, muito mais confortável que o Fiat. Tá, e justamente, agora vamos para a polêmica. Já que você é fusqueiro, e aí, o que você achou de ser Fiat inteiro? Mano, achei mais legal, velho. É mais legal porque eu sou gordo. E eu lá dentro, fico tranquilo, se você andar comigo no Fiat, é de boa. Fusca, a gente vai ficar roçando o braço, vai chegar com o braço gasto. Então, você que acha que o Fiat é pequeno, olhando, ele é pequeno, mas dentro ele é espaçoso. Eu tenho 125 quilos, velho. Meu Deus. Eu tenho 125 quilos, então, não dá para ter mais. E tá baixo. E tá baixo, galera. Não é um carro que pega, não é... Eu não sei se é por causa das rodas, por ser 17, que o carro fica mais alto. Mas, aparentemente, você olha, meu, esse frontal tá muito baixo, velho. Então, bora falar um pouco do carro e mostrar o carro. Fabinho, que configuração é esse carro? Que modelo que é esse carro? Você sabe... Ele é 8.4, Espacio. Essas rodinhas da Bentley. É uma réplica da Bentley, na verdade. O motorzinho dele, acho que é 1050, se eu não me engano. Acho que é 1300. Por ser Espacio, acho que é 1300. Ó, galera. Então, é aqui, ó. Espaciozinho. O que que diferencia um Espacio de outro modelo da família 147? Borrachão. Tabelier. Olha lá. Tabelier, que é o painel. E a lanterna traseira, galera. E a lanterna traseira. Essas três coisas você já diferencia que é o Espacio. Óbvio, que automaticamente a lanterna e o borrachão da frente também. Você percebe que é diferente. E aí, então, é o motorzinho, provavelmente, 1300. Cinco marchas? Exatamente. Quatro marchas. Quatro. Quatro marchas. Quatro marchas. E uma curiosidade que eu falei pra você. Fico lá. É aquilo, galera. Eu sou também leigo, né? Eu gosto de Fiat, amo Fiat, tenho um. Mas a gente tá vivendo e aprendendo. E eu, na hora que eu vi o carro do Fabinho, eu falei, Fabinho, você tem um negócio raridade. Ele é o quê? Monocromático, galera. Monocromático e ainda com o tetinho, mas o meu brother que fez já fez na corzinha também marrom pra combinar com o carro. Mas ele é todinho monocromático por dentro. O painelzinho também, os bancos. É, só dá uma olhada aí que você vai ver. Que coisa linda. Bora, bora mostrar, né? Bora registrar esse momento que, querendo ou não, tá indo pra outro proprietário com muito amor. Wilson, Wilson, gente boa. Wilson é salvador, que já falou já que é o sonho dele. Enfim, o legal é isso, né? Que você tá vendendo pra alguém que vai dar amor. É meu sonho. Não vou falar que não é. Sempre foi meu sonho ter Fiat 147. Que eu queria viver essa experiência. E hoje eu até falei pra você, se eu for pegar outro carro daqui uns três meses, um ano, não sei, eu vou querer outro Fiat. E eu vou te chamar pra fazer o vídeo do Fiat também. Vamos, vamos sim. Ó, galera. O que que eu falei do monocromático? Se liga. Monocromático é o quê? É cor, coloração. Uma coloração mais amarronzada. Um marrom claro dentro do carro. Alguns montadoras, não só Fiat, como Vox, Ford, outros. Tem alguns carros, alguns modelos que tem essa questão monocromática, que é o item mais requintado, né? Pro modelo do carro, no caso, 147, o Spas é monocromático. Então, você pega aqui, ó, lateral de banco, coloração do banco, forro de porta, ó, puxador, o tabeliê, né? O tabeliê, o carpete, ó, tudo, galera. Tudo monocromático. Ó, Fabinho, licença aí, hein, mano? Já tô entrando já. Ó, então, olha que legal, olha que requinte. Pra quem acha que 147 não tem um requinte, tá muito enganado, porque todo mundo fala, Ah, e Fiat 147? Ah, não, tem uns modelinhos que tem aquele charmezinho, alguma coisa diferente. E aqui é a prova. E geralmente o painel do Fiat tem trinco, ó. Todo Fiat que eu vejo tem um trinco no painel, alguma coisa. Esse carro de painel é todo zero, não tem um detalhinho nesse painel, tá? Ó lá, galera, tabelizinho zero. Eu, particularmente, acho esse tabeliê a coisa mais linda pra qualquer modelo. Sim, eu também gosto. Pra qualquer modelo de 147, porque olha isso, galera. Não é aquele só simples em cima. Ó, a questão, né, ó, vários negócios de botão, né? Aqui, ó, coisa pra ar. Aí já tem um consolezinho pra colocar o rádio. Tem aqui, né, um consolezinho pra colocar os porta-treco aqui do lado. O painel é diferente, cheio de itens aí no painel. O volante também e o legal que eu falei, tudo monocromático, galera, né? E aquilo, né? É isso. Vocês falam do ar-condicionado, que o ar-condicionado, esse daqui tem um super ar-condicionado, gente. Celo! É tipo uma caixa de fósforo, né, velho? É quente, cara. É quente. É quente com força. Eu até brinco com o pessoal que não vai dar comigo por ser meio rechunchudo. Eu sou compacto. Tudo de bom e pouco espaço. As dobras da teta vão suando, velho. Porque eu falo, meu Deus do céu, velho, que é isso? Mas, ó, essa questão do teto, galera, tem um pessoal fazendo no 147. Esse não é o primeiro. Já tem outros amigos aí que tem essa questão do teto, né? Regway, Regtop, várias outras marcas que é a questão que a galera do Fusca faz isso, né? Faz muito. Faz muito isso. Tem várias, né? Acho que é Regway, Regtop, San Rufi. Tem um monte de marca agora. Tem um monte, um monte. Esse daqui é Regway. Regway. Esse daqui é Regway. O Adriano é um brother meu. Ele faz o teto. Eu já fiz em vários. Fusca, Brasília. Eu gosto muito. As outras marcas também são muito boas. Mas é como ele é meu brother e o serviço dele é muito bom. Eu prefiro fazer com ele sempre. Mas tem um monte de marca. Tem outros modelos que eu te falei. É Regway também. É Regway também. É Regway também. É Regway. O brother do Fabinho fez isso, né? Ter o bom gosto, o requinte de manter. Meu. E que setup, hein, galera? Se liga. Não, vocês não estão entendendo. Esse carrinho, na hora que saiu na internet, eu fiquei maluco. Eu falei, meu, os caras estão ousados do 147, viu? Rapaz do céu. E aí, como que é andar com roda 17? Meu, roda 17, o 15 é melhor que o pneu. É mais balanção. Você não sente tanto. Ele não pula porque a suspensão é toda preparada. Porém, você pega buraco, meu. O pneu é muito fino. Então dá dó. Por isso que eu vou te falar que eu ando com ele uma vez a cada 20 dias. Ou fim de semana só de domingão. Não é um carro que eu vou de... Como eu trabalho em Osasco e moro na Zona Leste. Hoje, por exemplo, é hora de ir embora. Eu vou pegar uma hora e vinte de trânsito. Então, meu amigo, eu vou chegar lá uns dois quilos mais magro. Vai ser uma sauna aí dentro. Não, é. Desculpa, gente. E aquilo que o Fabinho falou. A questão da roda, a altura do pneu, interfere. Então, assim, eu particularmente, 17, eu acho lindo montado. Só que existe aquela dificuldade de você estar andando. Você tem que entender onde você anda. Pra você não pegar buraco e não danificar a roda. Não, eu não sou marginal, né? Às vezes esbarro. Tá tudo esburacado, é verdade? No Brasil inteiro. Não tem... Mas a marginal, como é uma velocidade a 90 por hora, se você pegar um buraco a 90 por hora, você estoura a roda. Não é nem buraco. Nível de lombada. Eles tão arrumando agora asfalto. Você tá no assalto e de repente cai. Daqui a pouco sobe de novo. Se você não souber onde você tá, você acaba com o carro, velho. Isso é fato. E aquilo, galera. Então, assim, o setup muito bem montado, 17. Então, ele não tá pregado no chão e ele tá com uma altura legal. Ele tem um espaço, galera, do chão. Tá vendo? Ele não tá pregado no chão. Por mais que tá com 17 pneu para lama, o carro ainda tá alto. Ó. Literalmente, ó. Ele tá alto. Ele não tá tão... Tá baixo, mas não tá pregadão no chão. Meu. Sensacional. Parte de cofre, porta-mala, tá tudo... Abro pra você também. Bora. Bora mostrar. Vamos aproveitar. Aí ele colocou aquela lanterninha, né? O CBE. O famoso CBE, ó. Que dá uma diferença também no carro. Que é um acessório de época que todo mundo coloca. Olha lá, motorzão. Tudo originalzinho. Álcool, né? Álcool. É álcool? Não sabe por que que eu falei álcool? Aham. É aqui, ó. Injetorzinho. Original. Original. Isso daqui é original. Colocar gasolina pra injetar pro carro pegar, ó. Ó, motorzinho. Bem, eu não sei se eu também tô falando certo. Você falou que era B50. Eu fiquei agora na dúvida. Como é que eu vou pegar o documento? Eu acho que é 1.300. Bem, deixa eu ver. Não dá pra ver, gente. Vamos ver. Vai olhar até no documento. Mas, ó. Motorzinho todo original. Então, pra você que fica falando. Ah, vou mexer no carro. Ah, Carlinhos. Gente, original. Mexe na estética fora. Ou faz igual eu. É original. Pinta alguns detalhes do carro. Troca alguma mangueira. Organiza, né? Aqui a parte de fiação. Deixa mais clean. Mas deixa original. Tem muita gente fazendo swap de motor. É bacana. Mas com o original mesmo. Dá pra deixar bonito. Dá pra deixar funcional. Achou? Olha lá. Aqui, ó. Estamos caçando ali, ó. Cadê? É tão forte que não tem nem a cavalaria. Calma aí. Aqui tá na potência zero. Potência zero. O carro é muito forte. Potência zero. Mas aqui, acho que é 1.300. Gente, veja no comentário aí o que que é o Spazio. 1.50. 1.300. 1.500. E assim por diante. É quatro marchas. Quatro marchas. Fica certeza. É quatro marchas. É, senão eu tô andando em quarto a vida inteira. Mas tentou já engatar uma quinta pra ver se vai? Arranha. Não vai. Arranha. Então, beleza. Porque eu também já tentei engatar a quinta, mas não foi. Nossa, demais. A Amanda me zoou. Ela falou, você foi aonde? Eu falei, vai que entrou uma quinta. Apareceu aqui. Eu também tentei. Eu falei, vai que Deus ajuda, né? Entra uma quinta. Mas, ó, galera. Que setup. Aí, aqueles borrachão famoso do Spazio lateral. Que também tá sendo difícil de ver isso. Aí, tem a Spazio Parts. Que tá fazendo também algumas coisas de para-choque dianteiro, traseiro. Algumas coisas aqui também é legal. Você que tá precisando de peça, dá uma conversada. Spazio Parts, 147 Adaptações. Cara, tem que ter uma... Graças a Deus, tem uma galera especializada aí no Mundo 147. Graças a Deus, porque uma vez eu precisei comprar um borrachão desse. Quem disse que acha, velho? Não acha. É difícil, irmão. Tem que rodar bastante. Tanto que eu recuperei o meu. E mandei fazer de novo. Porque tinha uns vendendo na internet. E são poucos. E os que tinha, tava muito judiado. Aí eu falei, vou deixar o meu que é original mesmo. Mando reformar. O cara reformou. Ficou zero. Então pronto. Lá, volta novo. Pintou, aliás. Pintou, tá novo. É, pintou, tá novo. Então é aqui, galera. Aí o porta-malas dele também tá a parte de original. E aí ele colocou um sonzinho básico aqui, né? Porque vocês viram ali no painel que tem um sonzinho. E aí aqui atrás ele colocou uma caixinha. Aí o legal de época, você viu, Fabinho? Aqui é pra limpador. Tinha uns que tinha, é. Aqui ó, vem o limpador, ele vem o bracinho. Aí vem aqui. O problema desses carros que curtiram antigos que nem eu, é que eu não conheço nada. Eu gosto. Meu fogo, eu estava muito e foi de família. Mas se você falar que eu sei todos os detalhes do carro, pra que que serve, não faço ideia. Ah, você era fosqueiro, Fio. A gente dá pra entender, dá pra entender, gente. Você tem uma ideia com o Fusca. Uma vez o meu Fusca quebrou, guincho. Não ligava, eu meti no guincho. Quando foi, era só a bobina, era só esfriar. E o bestão pagou 350 conto de GIF. Aí ó, porta-malazinha. Meu, é literalmente todo monocromático. O carpete atrás monocromático. Marrom, ó, lateral. Aí já tem o tampão. Cara, isso daqui é legal, hein? Legal, né? Ô, legal pra caramba, meu. Porque geralmente é aberto, geralmente é aberto. E foi feito isso? Foi feito, ó. Também da cor do carro, né? Provavelmente o antigo proprietário fez essa... Esse requinte no carro, ornando com o resto do carro. Meu, muito legal, cara. Muito legal mesmo, né? Uma caixinha. Meu, aquela receita básica. Esconde o que tem dentro. Ou seja, é o perfeito. E muito bem montado. Nossa senhora, gente. Aí a ideia desse daqui não tem o basculante atrás. Ele é fixo. O vidro traseiro. Meu, mas que chique. Bonito, hein, Fabinho? Bonitinho, né? Cara, é assim. Eu tô com dor no coração de vender esse carro, juro por Deus. Porque minha filha entra no carro, papai abre o telhado. Ela ama isso. Mas eu falei pra ela, filha, agora nós vamos ter que segurar um pouco. Papai compra outro mais pra frente. É, mas pra frente vem outro. Mas Deus vai abençoar de vir outro. E esse daqui vai pro Wilson lá de Salvador. Que eu tenho certeza que vai fazer outra pessoa, outra família. Outra família feliz. Também muito feliz, né? Ele também tem filho pequeno, tá todo empolgado. E o legal é isso. Você vender pra alguém que você sabe que vai cuidar. Porque tem coisas no carro que eu mesmo não fiz. Eu não tive tempo. E ele já falou, não, eu vou pegar, vou fazer. Então isso deixa... Eu tô muito feliz com isso por causa que o cara pega o carro e ainda vai deixar melhor do que tava comigo, entendeu? Eu acho que isso é gratificante pra você que por algum motivo maior, né? Com bem familiar. Sim. Um bem estar da família tem que abrir mão de um projeto, de um carrinho. E vai pra alguém que também vai dar amor e carinho pra aquilo que você tem, né? Em Salvador, mano, como eu amo aquele povo, meu. Me dou muito bem lá. Então, tipo, o Wilson me chamou, meu. Eu vi que ele tava preocupado. Eu falei, Wilson, me chama no vídeo. Porque hoje na internet que tem de golpe, cara. É muito pilantra chamando, querendo dar golpe. Falei, Wilson, me chama. Eu vou te mostrar o vídeo. Eu vou colocar o carro pra você em cima do guincho. Porque eu quero ver ir pro guincho. Porque às vezes o cara rala sem querer. Então eu vou entregar o carro pra ele perfeitamente. Que ele bonitinho. E que ele seja feliz. Com certeza. E vai roubar a cena lá em Salvador. E eu tenho certeza que o Wilson vai dar amor e carinho. E tudo que você não conseguiu mexer. Ele vai mexer. Eu tenho certeza que ele vai mexer. E ele vai trocar ideia contigo. Vai te mostrar o projeto. E eu acho que, assim, é gratificante pra você ver que seu projeto tá em outro estado. E ter alguém dando amor e carinho, mas tá ali. Tem um DNA seu ali. Entendeu? Até brinquei com ele. Falei, pô, Wilson, é macrão, cara. Na hora que você sentar o Fiat, vai falar, ufa, graças a Deus, mudou o dono. Sacanade. Então é isso, galera. Um Fiatinho muito bem montado. Nas 17. Com uma altura padrãozinho. Pneu para lama. Não fica tão espancado no chão. E aquilo que o Fabinho falou. Um dos grandes motivos que eu quis vir aqui pra gravar. Pedir pra ele vir pra trabalhar com o carro. Nessa transação de venda, o carro já tá vendido. Foi justamente pra gente conseguir registrar esse carro. Ainda com o Fabinho. Pra sempre que ele quiser ver, matar a saudade. Porque vai lá pra Salvador. É aí pra Salvador. Eu ir lá gravar. Se Deus quiser, eu vou. É, eu vou. Né? Mas agora não dá. Vou falar pro Wilson. Vou levar andando. Vou pra Salvador. Vou levar. Eu vou levar o carro dele. Então é isso, gente. Um carro muito bem montado. Um setup muito legal. É uma história bacana. Porque o Fabinho era fusqueiro. É fusqueiro ainda. Caiu pro mundo dos Fiat. Amou a galera dos Fiat. Isso é muito importante pra nós. Isso é legal de falar, meu. Os Fiat teus me recebeu muito bem, cara. Porque eu me conto em tanto grupo. E o que que eu preciso? Eu mando nos grupos. Todo mundo responde. Me chama no particular. Isso é o legal do carro antigo. Às vezes nem é o carro. É as amizades que você faz, cara. E muitas. 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 Não é uma não. Eu mesmo te chamei e falei. Eu quero ver os vídeos seus. Me passa seu canal que eu não te conhecia. Você foi super atencioso. Me chamou. Eu vou até você. E saiu lá. Campinas. Não, tá onde tem dica. Capicirica. É um pouco mais perto que Campinas. Veio pra cá, pra Osasco, pra gravar. Então isso é muito legal, cara. É assim. É o mínimo que eu posso fazer. Retribuir esse carinho que eu tenho aqui decorrente à internet. É registrar esses carros. Registrar algumas histórias. E assim. Eu acho que a galera dos Fiat. Eu falo muito isso. A galera é muito unida. Não que os outros modelos de carro. A galera não seja unida. Mas infelizmente a gente sabe. Algumas histórias da galera com o nariz. Os famosos Zé Frizinho. Empinado. Que não para. Não cumprimenta. Você buzina. Eu já tive essa experiência. Quem é aqui do canal. Sabe muito bem que eu já tive alguns desabafos. Mas isso também tem no Fiat. Mas aquilo. Cada um, cada um. A gente sabe onde tá entrando. Quem a gente tá cumprimentando. Com quem a gente tá falando. Mas o legal é isso. Bacana que o cara é fusqueiro. Entrou pro mundo dos Fiat. Curtiu. Tá abrindo mão do Fiat. E já falou que vai voltar algum dia. E vai voltar com os Fiatinho tudo de novo. Verdade, gente. Obrigado aí. Obrigado, mano. Não tem nem como agradecer. E espero que esse carro faça muito feliz o Wilson, cara. Ele merece. Cara, a gente boa demais. Tá, com certeza. E ó, já fica o recado. Wilson, dá amor e carinho do jeito que o Fabinho deu. Porque eu tenho certeza que vai te fazer feliz. Vai continuar uma história, um legado aí. Agora em outro estado. Lá na Bahia. Lá em Salvador. Você é louco. Vai roubar a cena. E o bom. Que não vai passar calor. É, lá é calor. Com esse ar-condicionado aqui. Vai roubar a cena. A galera não vai entender nada. Então é isso, Fabinho. Obrigado, meu querido. Obrigado você. Obrigado mesmo, cara. Não, que isso. Obrigado mesmo aí. Por deixar vir aqui correndo. Vai gravar seu carro. Antes que ele vá pra Segonha. Vai embora pra Salvador. Registrar esse momento. É... Pô, fico feliz que de uma certa forma ainda existe aquela questão de princípios. Pô, não é porque é um meio material, não vou vender. De corrente a minha família. Você tá abrindo mão. Família é família. Pra família. E bem, que o Papai de Sal abençoe. Traga outro modelo pra você. Outro, igual você falou, que a ideia é o porquinho, a frente reta. Igual Hot Wheels. Num futuro próximo aí. E aquilo, né? Então obrigado, meu querido. Obrigado você, que isso. Obrigado, meu. E é isso. Bora que bora. Mais um projeto animal. Que bombou na internet aí. Rodinha 17. Qual que é a R17 mesmo? Tá bem bonito. Tá com dúvida, galera? Faz o seguinte. Entra lá na descrição. Entra nesse Instagram do Fabinho. Se tiver alguma dúvida de instalação. Como foi? Como não foi? Faz o seguinte. Chama o Fabinho que ele vai passar o contato. Ou ele vai tirar dúvida. Ou eu vou perguntar pra alguém também. É, e assim vai. E bora que bora, galera. Então, não deixe de curtir. Compartilhar. Se inscrever. E você que tem um projeto, chama a gente pra gente estar vindo gravar e deixar registrado seu carro. Beleza? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Bora que bora.